Quinta-feira, 30 de abril. Stefano discursa para o povo em Roma. Zoe chega com Teresa na casa de Lia e brinca com Benjamin. Lia fala sobre seu projeto que estuda a fé das pessoas como forma de cura. Stefano recebe os cumprimentos da família Montana. O menino Ricardo surpreende a todos e sobe no trono do sacerdote. Tamar e Gideon sentem falta de Débora. De férias no Rio, Susana e Alain se encontram com Adriano e Débora. Adriano desabafa com o amigo sobre os problemas no casamento. Débora se lamenta com Susana. Ricardo e Benjamin saem para dar uma volta de canoa. Ricardo acaba provocando um acidente e Benjamin se afoga. Alain e Adriano se desesperam ao ver a canoa virada na lagoa. Ricardo se mostra satisfeito ao ver Benjamin se afogando. Susana entra em pânico ao ver o filho desacordado. Ela consegue reanimar o menino, que é levado para o hospital. Desacordado, Benjamin é internado no hospital da família Aizen. Rubem diz que o menino está em estado grave. Ricardo mente para os pais e diz que Benjamin provocou o acidente. Zoe pede para visitar Benjamin no hospital. Jean Carlos se irrita com a imprudência de Adriano. Alain lamenta o estado de saúde do filho. Estela pede para Susana ter calma. Lia se sente mal. Zoe chega no hospital e segura na mão de Benjamin. Rubem estranha o nervosismo de Lia. Débora vai até o hospital. Susana pede adeus pela recuperação do filho. Zoe e Teresa fazem uma oração. A menina sorrir ao ver uma luz pairando sobre Benjamin. Ricardo é mimado por Débora. Alain diz não acreditar em Deus. Rubem chega e avisa que Benjamin acordou. Emocionada, Susana abraça o filho. Teresa diz que levará a neta Zoe para visitar Benjamin novamente. Adriano se despede de Alain e fala da vontade de se entender com Débora. Débora se despede de Susana. Ricardo implica com Benjamin e provoca Zoe. Durante um congresso, Lia esquece o que iria dizer e fica desorientada. Susana, Alain e Benjamin retornam para Nova York. Uri conversa com o sobrinho. Lia sente tontura e é amparada. Débora fica surpresa com a atitude de Adriano. Ele diz que quer se acertar com a esposa. Em Roma, Giancarlo e Verônica brincam com o neto Ricardo. Gideon fica surpreso ao saber que Tamara está grávida. Zoe diz estar com saudade de Benjamin. Em Nova York, Benjamin chega em casa aflito. Ele e Sabrina avisam que Lia se perdeu durante o passeio. Lia caminha pelo Central Park e fica desnorteada. Ela olha em volta e se sente perdida. Atenção amigos. O resumo da versão compacta de Apocalipse é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações de acordo com edição realizada pela emissora sem aviso prévio. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos para o canal Sérgio Bastos Oficial Crescer Cada Vez Mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui. Desejo louco de te encontrar Tchau!